Muitas pessoas acreditam que o governo americano vai desapropriar os bitcoins com história corporativa e vai lastrear o novo dólar nesses bitcoins e vai ser o último país com capacidade financeira de conseguir se financiar depois dos outros. Mas se eles fizerem isso, eu não vou achar ruim, não. Eu acho que o pessoal que reclama dos Estados Unidos não vê bem, realmente, como é que é o esquema chinês e russo, né? O que reclama do domínio americano? Não deve se lembrar bem, né? Como igual o Igor, que acha que existia perdão e caridade lá na Indonésia e no Japão, né? Eu fico pensando naquele fulano que gastou 30 dólares Quanto que ele gastou para comprar uma pizza? Uma pizza de 28 dólares com cupom. Quanto seria o equivalente hoje? Acho que 10 mil o bitcoin. O bitcoin está quanto? 300 mil reais. 300 mil vezes 10 mil dá quanto? Ele pagou 300 milhões numa pizza? Se você atualizar, 30 milhões numa pizza? 300 vezes 10 é mil, 1.000 vezes 1.000 é milhão e 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000 é bilhão, né? Seria a pizza de 3 bilhões de reais, né? A pizza mais cara da história. O que eu acho mais interessante é que um cara desse na Flórida continua morando na mesma casa com o carro velho e os filhos na escola pública. Teve um problema 60 Minutes que foi 10 anos depois na casa do Elasio Hanyaks, o cara que comprou a pizza. Esse cara não tem medo de ser sequestrado? Vai lá sequestrar o filho dele na Flórida. É, está armado, tudo lá. Não, o filho dele vai andando para a escola pública. Mas ele tem muitos outros bitcoins, claro. Não faço ideia, mas a tendência, né? É que ele tem, né? Se isso foi uma brincadeira dessa, não é isso ou não? Mas em outros países, você não pode aqui ter 10 bitcoins, você está com medo de ser sequestrado, estou atorado até a morte. Um cara desse brincava com 10 mil bitcoins, com bilhões de reais, não é isso? E vive numa casa normal, ele é acessível. Eu conheço gente que bateu na porta lá. Claro, porque lá é seguro. Aqui não, aqui o Brasil é... É uma insegurança completa. E o cara bate na porta, ele abre. Se fosse aqui no Brasil, meu irmão, o cara ia estar num gate, num bunker, não é isso? Num bunker, no condomínio fechado, tudo e tal. É uma tristeza. Agora, eu acredito, inclusive, que o bitcoin vai restaurar o casamento, vai restaurar o dot, vai restaurar a herança. Porque é o seguinte... Aí você está colocando... o efeito na frente da causa, acidente, a frente da substância... Os ciclos intergeracionais são inevitáveis. E as pessoas respondem a motivações. O fato de existir bitcoin modifica todas as motivações. Se uma mulher, um juiz, se não existisse bitcoin, eles podiam tomar tudo que eu tenho, não é? O bitcoin é o primeiro ativo da história da humanidade. E se eu não der? Se ninguém me honrar, eu levo comigo para o caixão. Isso não muda nada. Isso não muda nada. Não, muda. Claro, você tem garantido o seu patrimônio. Meus filhos vão ter que me honrar até o fim. Senão, não vai receber nada de mim. Se minha mulher não me honrar, todo juízo do mundo pode mandar eu pagar. Se eu não quiser, eu não pago e acabou. É. Era assim no passado? Não. Até poucos anos... A não ser que você escondesse o ouro, né? Mas alguém podia achar, né? Antigamente, se enterrava o ouro. Alguém podia achar, né? Não, enterrava o ouro. Só falo onde o ouro está, vocês me... Exato, você podia achar, né? Até hoje, quando é que estão de metade, um monte de gente achando, né? É, vai ter um monte de gente procurando código nas gavetas. Trouxe vários. Inclusive, teve um cara em Minas, Márcio Gandra, que comprou uma vez, meu, Mount Hunter. O cara multiplicou por 20 o dinheiro. Eu vendi em Bitcoin, ganhei dinheiro, ele pegou e começou a meter... Achou ouro, prata, com uma zorra lá, né? Agora, qual seria a segunda moeda? Se você não fosse comprar Bitcoin, você não compraria qual moeda desse estilo? Como é que é o nome genérico? Me deu um branco o nome genérico. Daqui a 10 a 20 anos, o senhor entende que tem mais derivativos no mundo, tem mais futuros, tem mais direitos de coisas sendo negociadas do que coisas físicas, né? Tem mais milho futuro... Está tudo alavancado. Isso, tem mais milho futuro do que existe de milho. Tem mais ouro futuro, ouro de papel, do que existe de ouro. É isso. Daqui a 10 a 15 anos, vai ter mais vale, petrobras, índices, ouro, dólar, tudo isso negociado, hipercolaterazado em Bitcoin, do que verdadeiros físicos. Porque o Bitcoin é o colateral supremo. O Bitcoin permite, por exemplo, como esquema do DOT, que eu vou casar meu filho com sua filha, eu bote 10 bitcoins, o senhor bote 10 bitcoins, a gente faça uma multisig, a gente divida a senha em três pedaços que dois acessam o dinheiro, e eu e o senhor escolhemos qual padre que vai julgar quem deu causa ao fim da separação. E qualquer um dos dois que procure a justiça vai perder todo o dinheiro. E não é danada. Já mudou a motivação da mulher fazer falsa acusação de estupro? Hein? Mudou a motivação da dútera ou não? Hein? Já mudou o jogo completamente, né? Mas antes... Mas eu queria saber qual a segunda moeda. A segunda moeda seriam dólares, dólares sintéticos. Mas não, dentro dessas moedas digitais. Dólares sintéticos, stable dólares sintéticos, que tem diversos que você consegue fazer mais de 20% ao ano de renda em dólar. Você consegue... Inclusive, nosso próximo treinamento, no mês que vem, vai ser aprender a fazer cash and carry, mexer com calpo, e o Ethereum em outras moedas. É um golpe. O Ethereum é um golpe do ledger. É um golpe, sério? Então explica aí por quê. Porque tem dono. O Messias tinha que ser concebido sem pecado? Não, não. Para com essa história de coisa teológica. Isso não é a teologia que eu estou falando, não. Eu estou falando uma coisa de governança corporativa. A corrupção advém da separação de controle e propriedade. Uma coisa que vem de sujeiras está suja, não é isso? Tá. Ou não? Não, mas conta a história do Ethereum, que eu não sei. Tem gravação, eles dizem publicamente. Eles mentiram desde o início que eles sofriaram o POS para evitar as acusações que eles já sofrem, né? Criminais de ser um título imobiliário. E que os donos da estrutura física toda são pessoas do Legacy, são pessoas do JP Morgan e tudo mais. Você não confia em nenhuma moeda digital além do Bitcoin? Não, eu confio que eles vão fazer o que for mais vantagem para eles. O que é mais vantagem para eles é investir num sistema de proof of stake que é o sistema do Fiat. Só que ao invés de confiar em Lula, você vai confiar em Vitalik e seus amigos, não é isso? Eu prefiro um sistema que eu não preciso confiar em ninguém. Maldito homem, confia no homem. Eu confio em motivações, eu confio em regras. Eu quero confiar na lei, não é isso? Em um lugar que ninguém possa mandar. Isso. Eu confio em protocolo e não em plataforma. O que você acha da ETF dos Bitcoins? O ETF do ouro multiplicou o valor do ouro em seis vezes, em seis anos. Eu acho que deve fazer dez vezes mais com o Bitcoin, porque o volume do ouro já era mais relevante. Então, você está favorável aos ETFs do Bitcoin. Eu acho que todos esses bancos, eles vão perder cada centavo. Nenhum desses Bitcoins vai pertencer nem à Vanguard, nem a ninguém. Até o Banco do Brasil comprou agora, acho que dois bilhões de dólares essa semana. Eu acho que eles vão perder todo esse dinheiro. Por quê? Na crise de 1929, os Estados Unidos se tornaram altamente deficitários. O Estado continuou com os seus gastos e a arrecadação despencou. A solução que os Estados Unidos adotaram foi comprar todo o ouro em custódia corporativa. Dizer que o ouro dos bancos agora é todo mil. A dívida deles era em ouro ou em dólar? Em dólar, não é isso? E o patrimônio deles era em dólar ou em dólar? Em ouro. Em ouro. Porque ele não vai acumular uma coisa que ele emite sem problemas, não é isso? E mais, até hoje, é um problema o americano ter ouro em casa. Sabe que o Estado pode confiscar ouro do cidadão. Ele fez isso em 1933. Ele só permitiu... E essa lei não foi revogada. O americano só foi permitido a ter ouro, não joia, em 71. De 1933 a 71. E até hoje parece que a lei não foi suspensa. Isso tem limitações, mas tem condicionamentos. Mas, tipo assim, foram 30 anos quase. Você não podia ter... Monopólio do Estado ter ouro. Pois é. E quem não entregou a pena era 20 anos de cadeia. Eu acho que eles vão fazer igual com o Bitcoin. Em 1933 o governo deu um golpe. Mas como é que eles vão fazer? Igual ao Bitcoin é se não sabe se você tem Bitcoin. Em custódia... O governo americano não entrou na casa de ninguém atrás de ouro. Ele foi atrás do banco. Não, sim. Porque o banco é que tem muito. O cidadão tem pouquinho. Se ele chegar na casa do Laszlo, do Hanyaks, ele vai dizer que perdi a senha. Ele vai dizer que perdi a senha. É lógico, perdi a senha. Mas o Vanguard, o BlackRock, não vai dizer que perdi a senha é para entregar o dinheiro dos outros. Porque dissociação de controle e propriedade. E ele está com o Bitcoin na mão, que não é dele. Se fosse dele, ele defendia, não é isso? É. Não, o Estado virou uma coisa assim. Em um ano. Quem é o pai da mentira? O diabo, né? Eles utilizaram o mecanismo do pai da mentira para violar contratos. A definição legal de dólar era um vigésimo de onça de ouro desde o início do século XIX até 933. As pessoas estavam negociando, vivendo com base naquela verdade. Com base na... Você podia trocar o dólar por ouro. Não, tinha uma moeda de ouro de 20 dólares, de uma onça, de 31 gramas. Isso. Aí ele recolheu todo o ouro, disse, não, agora é 35. Ou seja, diminuiu a metade a dívida e dobrou seu patrimônio. Seu patrimônio em relação à dívida quadruplicou. Só que eu acho que eles não vão quadruplicar. Eles vão multiplicar por 40 agora. Eu acredito que até 2033, isso quem está dizendo não sou eu, tem vários, inclusive tem tenente-coronel da Força Espacial, que chama agora, né? Escrevendo pós-doc no MIT, que quiser ler a tese do cara, chama Soft War, Jason Lurie, que explica que isso aí está na pauta. Na hora que... Entre 3% e 4% dos bitcoins em ETF, ele acredita que na hora que tiver entre 10% e 15%, eles vão recolher e dizer, é meu, valeu. Desapropriação, o governo pode vir aqui e comprar esse imóvel contra a sua vontade? Pode. Pois é. Ele tem o monopólio da Força. Pois é. E com a previsão legal, que chama desapropriação, né? Muitas pessoas acreditam que o governo americano vai desapropriar os bitcoins com história corporativa e vai lastrear o novo dólar nesses bitcoins e vai ser o último país com capacidade financeira de conseguir se financiar depois dos outros. Mas se eles fizerem isso, eu não vou achar ruim, não. Eu acho que o pessoal que reclama dos Estados Unidos não vê bem realmente como é que é o esquema chinês e russo, né? Hein? Quem reclama do domínio americano não deve se lembrar bem, né? Como igual o Igor que acha que existia perdão e caridade lá na Indonésia e no Japão, né? Hein? Eu acho isso absurdo. O pessoal fica criticando. Eu também sou muito crítico dos Estados Unidos, mas não dá pra comparar eles com a Rússia e com a China. Aí a pessoa critica os Estados Unidos em favor da Rússia e com a China, mas vai passear nos Estados Unidos, quer morar nos Estados Unidos porque eu sou completamente hipócrita. Exatamente. Vai lá, vai lá, passar uma temporada em Shenzhen, vai lá. É, não vai. Ninguém vai trocar Nova York por Shenzhen ou Xangai. O pessoal vai passear em Nova York, vai passear na Flórida, na Califórnia. E o pessoal fica criticando exageradamente os Estados Unidos, né? Então é complicado, né? Mas se o dólar for lastreado em Bitcoin, vai ser excelente pra moeda. É, mas pra quem comprou ETF, não. Não, pra quem comprou, não. Se realmente houver esse plano de desapropriação... Não, mas pode ser lastreado diretamente ou indiretamente. ele pode vender gradualmente os Bitcoins pra se financiar, ou ele pode imediatamente criar algum tipo de correlação e passar a circular estêbulos. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. E tem outra alternativa além dessa. A outra alternativa é os BRICS começarem a acumular Bitcoin, gerar dólares hipercolateralizados nesse Bitcoin e desvalorizar o Bitcoin do Fed. Porque esse outro... Tá falando os BRICS? Uma outra alternativa. Mas você acha que tá em movimento? Não, isso aí eles vão ter daqui até 2033 pra pensar nisso. Mas se eles passarem... Por exemplo, os dólares de Putin foram congelados, né? Se ele tem 5 mil bombas atômicas. Então, tipo assim, a gente que não tem bomba atômica nenhum, o nosso dólar no banco não vale nada. É um crédito que pode prestar ou não. É isso. E se entre eles, eles começarem a negócio... Ninguém quer rublo, ninguém quer yuan. Agora eles podem gerar um dólar sintético, um stable dollar, que seja garantido e um patrimônio maior do que o valor daquele dólar, como já existem vários estêbulos reais. Aqui na 25 de março, ninguém mais quer dólar físico, eles querem tetra, que ele consegue mandar com facilidade para a China, né? Inclusive, ele consegue capitalizar, fazer aquilo render com facilidade, né? É isso. Se eles desenvolverem algum tipo de stable algorítmica e começarem a negociar entre eles, inclusive os ditadores da África, da Europa, vai preferir ter conta bancária nos Estados Unidos ou stable disso? Stable disso, claro. E aí vai começar a criar novos dólares que vai tirar a riqueza do dólar. Tem muita gente que alega, tem estudos, inclusive, acadêmicos, tem mais dólar físico na Argentina que nos Estados Unidos. Sério? É. Mas vale a pena para o americano ter dólar no colchão? Não, lógico que não. E o argentino consegue fazer o dólar dele render? Não. Por isso que ele deixa no colchão. E por isso que eu acredito que o CBDC, o último país a demonetizar, vai ser os Estados Unidos. Porque tem mais não escravo financiando ele com cédula física do que escravo. No exterior, alguém tem real? Então não vale a pena dar essa liberdade aos escravos aqui, não é isso? Não, sim. Essa lógica tem. Se você tem outros países com demanda, claro. Dilema de trífing isso que chama na macroeconomia. Explica, então. O dilema de trífing é esse, né? Que quando existe mais demanda de sua moeda no exterior que no interior, você não consegue fazer política anticíclica, né? Porque você não consegue, tipo, ir aumentando ou diminuindo o juro, você vai mexer na economia do mundo e não só do seu governo, não é isso? Mas os Estados Unidos na praia mexam com a economia do mundo. Exatamente, é isso. Se ele sobe ou altera os juros, o Brasil vai ter que se defender, a Europa vai ter que se defender com aumento ou queda dos juros. Exatamente. Ele não pode considerar que a política fiscal dele é nacional. Não, não é. É totalmente internacional. Exatamente. É. Exatamente. E aí Obrigado.